Bom dia, adeus! Pai, 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 hoje eu acordei muito feliz porque eu entendi que na vida vai ter luta, mas vai ter Deus. Na vida vai ter vitória, também vai ter Deus. Na vida, pai, vai ter vontade de parar, mas vai ter Deus. Na vida vai ter vontade, pai, de insistir, mas também vai ter Deus. Eu cheguei à conclusão que no momento mau e no momento bom, todos eles, o Senhor vai estar comigo. Então, para me permita dizer uma coisa, a vossa excelência, e pela beleza para a tua santidade, és grande em todo o tempo. És fiel em todo o momento. Quero te agradecer pela beleza da tua santidade. Tenha um ótimo dia, Espírito Santo. E obrigado, Deus! Deus! Deus!